Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos falo no vídeo, Felipe, do canal de Tudo em Público. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Hoje trago a pelúcia Jessie da Multi-Brinque, Multi-Kids. Como podem ver, aqui temos a Jessie, a vaqueira mais durona do oeste. Ela é de pelúcia, toda de pelúcia e ela fala algumas frases em português. Aqui temos a caixa, também o Buzz, o Woody, dessa coleção, que também eles falam. Quando você aperta, eles falam em português. E eu consegui na Toy Manille. Ela é bonita, sabe? E fala em português, sabe? E foi lançado para o 4... Não, eu não sei se foi para o 4, porque não tem as coisas do top 4, mas... Eu entendi quem era. Oi, como vai? Essa foi a Jessie da Multi-Kids. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Até mais.